E você que não merece, mas o que você que não merece Tenho a certeza que vai nascer uma letra E a sua paz e esperança de amor que deve é Oh, é a certeza, 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 certeza Sou o que faz a verdade de que a dor de você nascer Tirou, tirou, tirou Você que não merece, mas o que você que não merece Se a gente vai nascer uma letra E a sua paz e esperança de amor que deve é E a sua paz e esperança de amor que deve é Fazendo a percussão, vocês são os shows Pra comandar, não botar pra cima, não só ideia E a sua paz e esperança de amor que deve é Que a dor de você nascer E a sua paz e esperança de amor que deve é E aí E aí e sem-se 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 sem só faz isso que é bom, muito bem e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí Onde ele vai, o transe o ar Onde ele vai, onde ele vai Hoje eu vou te manter Que o tempo surgiu na velha Já passa o teu tempo E o sol não me ver E o que eu também Eu vou te manter na cabeça Fazenda! Fazenda! Em meu amor, em meu coração Acabando, vai! Eu sou o meu amor, o meu amor Eu não quero saber que eu vou lá Se você der, me manda o meu amor Vamo! 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 Você sai? Vamo! 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 Só que não tem, que vivemos, que vida verá Já passando o tempo, que soltam as leves de palco O ar também tem que entrar na cabeça O ar também tem que entrar na cabeça Só o pescador, que não passa a dor Me dá pra saber, então vai De você ver, que não vou Só que eu vou cantir o braço O pescador, que não passa a dor Alô, vamos lá, né? A primeira coisa é só que nós temos Fim, 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 fim Fim, fim, fim Fim, fim, fim 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 Fim